Olha, tá sendo velado nesse momento em fronteira, Minas Gerais, o corpo da mulher que foi morta pelo marido em 100 ontem de manhã. A Carla Esquizato ao vivo tem as informações pra gente. Carla, bom dia pra você. O suspeito já foi preso? Oi, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. O suspeito foi preso no final do dia, depois de ligar pra família arrependida do que fez e pedir perdão. Segundo informações da polícia, a mulher foi morta enforcada e o principal suspeito, então, é o marido dela. Maivã Muriel foi morta, segundo a polícia, enforcada e depois teria levado um tiro na cabeça. O crime foi na casa do casal, na região central de 100. Na casa, a polícia também encontrou uma arma que teria sido usada aí neste crime. Segundo informações da polícia e também da família, o homem teria matado a esposa. A mulher, de manhã, passou a tarde toda no bar e à noite, então, arrependido pelo que fez, resolveu ligar pra família e pedir perdão. Ele alegou ciúmes da vítima. Uma arma, então, foi encontrada, como eu já falei, e o enterro de Maivã está previsto pra acontecer às 3 horas da tarde no cemitério, então, de Fronteira, Minas Gerais, onde a família dela morava, Casa Grande. É, Carla, e esse não foi o único caso de violência contra a mulher do fim de semana? Obrigado por enquanto.